É, pessoal, a gente voltou já, a gente tá aqui em como, né? Como vocês lembram, a gente falou no vídeo passado que a gente tava na Suíça, a gente ficou lá só um dia e a gente voltou. Só que qual que é o problema, tá? A gente queria mostrar como direito pra vocês agora. Só que não para de chover aqui, gente. No dia que a gente chegou... A televisão tá falando que vai chover muito. Todos os dias. No dia que a gente chegou, tava chovendo. No dia que a gente chegou não, porque a gente chegou de noite, 9 horas. No dia que a gente chegou tava muito bonito, na verdade. Tava muito bonito, mas daí era 9 horas da noite, né? No outro dia a gente acordou chovendo. Chovendo o dia inteiro. Daí no outro dia a gente acordou, fez sol, mas era o dia que a gente tinha programado de sair de lá pra Lugano, na Suíça, conhecer. Fomos, dormimos lá, no que a gente acordou pra voltar, a gente voltou bem cedo pra cá. Chovendo. E tá chovendo desde então e a gente ainda não conseguiu pegar não chuva pra mostrar pra vocês. Mas no dia que tava sol, antes da gente ir pra Lugano, antes da gente ir pra estação de trem, a gente conseguiu fazer algumas imagens do lago de como. Então a gente vai mostrar pra vocês também, aqui nesse videozinho de hoje, essas imagens do lago, tá bom, gente? Isso aí, gente. E quem não viu ainda também, a gente tá passando muita coisa no Instagram, né? Sim. Claro que não é um pouco mais fácil. É verdade. Toda vez fica de olho lá, porque lá a gente consegue mostrar em primeira mão as coisas pra vocês. Em primeira mão as coisas pra vocês. Gente, esse é o lago de como. Eu não sei se a imagem tá fazendo jus à vista. Porque, gente do céu, é muito linda. Olha isso. É muito lindo. Do lado de lá tem umas casinhas que eu acho que são outras cidades, na verdade, ficam pra lá do lago. Não é como, mas é fantástico. Eu vou tentar atravessar a rua e ir pro lado de lá. Eu filmo bem na beira do lago. Tem que tomar cuidado aqui pra não faltar pra ir bicicletas. É verdade. Bicicletas é fácil de um sim. Tchau. 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 Como o dia tá chuvoso, o que tem de bom pra fazer, Dinha? Comer. Gente, nós passamos numa padariazinha, porque a gente precisava sair pra comer, né, tomando chuva ou não. E a gente viu esses doces lá, olha isso, cada coisa mais maravilhosa. E agora a gente vai experimentar. Vamos ver se são bons ou se só são bonitos, né? Gente, chegou a hora da deitar. Doce tem esse problema, cara. Doce tem esse problema. Às vezes ele é muito bonito, e pra ficar tão bonito daquele jeito ele não fica tão gostoso. Preparada, Dinha? Preparadíssima. Vamos lá, esse é do quê? Isso aqui é morango, eu acho, isso aqui é framboezonas, framboezonas gigantes. Framboezonas. Aqui, gente, é muito comum, tem coisa de fruta do bosque, né, amorzinha? É, frutinhas, né? Frutinhas. Mirtilo, essas coisinhas assim. Eu comi uma caçã, cara, de geleia de frutas do bosque. Era muito gostoso, gente, porque não é nada muito doce. Eu não sei como comer isso aqui. Com a boca. Mas é difícil, é que é grande. É, você vai derrubar tudo. Nossa, Deus do céu. A fruta é boa? É meio azadinha. É, a framboezas são azadinhas. Bem, Dinha. Ei, deixa o pedaço pra ver que eu também quero. Mas aqui tem um monte. Nossa, o creme, mata doçura. O creme é muito gostoso. O creme é muito gostoso? É marquinha. Agora tem o segundo, Dinha. Esse daqui, eu não faço a mínima ideia, que seja. Eu menos. Isso aqui é chocolate. Será? Não sei. Agora, essa coisa grandona laranja aqui, gente, pode ser muita coisa laranja. Não tem cheiro de laranja nem nada, vamos ver. Nossa, tem um, acho que tem um doce dentro, olha isso aqui. Um doce dentro? Que legal, é tipo meio que recheadão. Nossa, eu acho que é tipo um pãozão de mel. Não, é muito gostoso. É gostoso, Dinha? Nossa, é muito louca. Não sei o que é isso aqui. Dinha, como você se sente antes o momento Ana Maria Braga, espreita as covidas? Maravilhoso. Agora eu sei como sabe, essa mulher é boa. Ó, minha vez experimentar agora, hein? Essa história de ficar de cameraman aí não tá legal, não. Comeu pãozão de mel. É um pãozão de mel, não é? É bem diferente. É diferente de tudo que eu já tenho comido, mas o que mais lembra é um pão de mel, envolto numa casquinha. Tipo, sabe aqueles doces de aniversário? Que tem aquela casquinha de açúcar, eu acho, não sei. Parece isso. E gente, o lugar que a gente compra isso aqui é tipo uma padaria. Eles não tem bem um nome, não é bem padaria o nome. É. É pano que parece agora. Milhares de, eu acho que é, não sei, milhares de tipos de pão. Provavelmente pão italiano. Todo pão na Itália é pão italiano. Um monte de pão, um monte de doce. Tinha uma bancada linda de doces assim. Na verdade só compra por causa disso. A gente tava passando na frente e os olhos brilharam. Nossa, na vitrine já era tão bonito. Na vitrine já era bonito. Mas tem muitas opções de comida aqui, né, Diana? Sim, gente. Aqui tem restaurante de tudo que você imaginar. A gente foi comer hoje num lugar que era de hambúrguer. Vamos comer hambúrguer na Itália. Não, mas é que a moça que tá cuidando da saudania do Lula indicou muito esse lugar. Que é um lugar chamado Mystic Burger. Tem ainda, acho que é da Itália isso, né? Porque tem mais lugares da Itália aqui. Nossa, é bem gostoso. É diferente o jeito como eles servem, na verdade. O hambúrguer assim, em si eu achei tipo de boas. Gostoso, mas de boas. Nada assim, muito fora do comum. Vamos ver assim. É um hambúrguer gourmet, né? Gostoso. É um hambúrguer gourmet e tal. Outro acompanhamento, digamos assim. É uma saladinha. É vegetais. É que funciona assim, ó. Você pode pedir só o lanche. Você pode pedir um menu, que ele chama aqui, o menu. Que é o prato completo, que seria o combo no Brasil. E o combo aqui não é batata e bebida. É a batata e um acompanhamento. Um acompanhamento qualquer do dia. Então é meio que surpresa. Você não sabe exatamente qual que é. Talvez se você perguntar ele fale, mas... E hoje ele veio pra gente, era meio que uma salada de lentilha. Sabe lentilha? Aquela coisinha? Tem tomate e romã. Com tomate e romã, gente. Tipo, muito diferente. E eu entendi muito que eu fiquei assim... Mas na hora que eu comia, era bem gostoso. A gente comeu tudo. Era bem gostoso. Agora uma coisa que a gente quer mostrar pra vocês, que a gente não mostrou também, é a pizza daqui. Porque a pizza daqui é um pouco diferente, tá? A gente já comeu no primeiro dia que a gente chegou. Só que a gente não mostrou, porque a gente tá morrendo de fome. Então a gente matou a pizza na hora. Desculpa. Só que daí a gente foi lá pra comprar uma outra pizza. E a gente achou uma pizza muito diferente, gente. Que não é anormal, tá? A daqui, ela é meio que um pouco mais com prato. Ela é desse tamanho, assim, ó. Ela é um pouco menor que a nossa, na verdade. Só que ela é mais fina, um pouquinho menos recheada. E a galera costuma comer ela inteira. Gente, vamos aqui, momento choque. Momento choque. A gente foi lá na... Não foi na Suíça, não foi aqui na Itália, exatamente. A gente foi comer no restaurante lá. Aí tinha um casal tipo, sim, hoje já. De ele ter os seus 50, 60 anos. 60 anos. É, de cabelo branco, assim, já, né? Aí o Garçom foi lá, pensava o que eles queriam. E o moço falou que ele queria lá, uma pizza tal. Aí a moça falou que ela tá pizza tal. Gente, só que... O Garçom trouxe uma pizza pra cada um. Gente, uma pizza de oito pedaços. Uma pizza de oito pedaços, um pouco menor que a brasileira, assim, um pouquinho menos recheada. É que ela é mais fininha, mas, gente, é uma pizza de oito pedaços, para uma pessoa só. Vocês conseguem imaginar a Dina comendo uma pizza inteira sozinha? Eu não como dois pedaços de pizza, gente. E é incrível que as pessoas eram magras. Muito magras. Eu fiquei mais chocado porque elas eram com magras. Eu fiquei mais chocado, eu fiquei chateado. Só de olhar para aqueles dois comendo aquelas duas pizzas, aí eu já engordei uns 3 quilos. E a pizza que a gente comprou hoje, galera, é essa daqui. Olha isso daqui. Ela é um pedação de pizza gigante. Essa aqui tem uma massa bem grossa, pra quem gosta. Ela é um pedaço só, gigante. Ela é marguerita. Isso é um salamante. É tipo um presunto, um pastur, porque eles têm muitos disso daqui, né, galera? Desses presuntos, tá? Agora experimentarem. A gente comeu o doce primeiro, depois a pizza vai ser esqueleto, né? Tá meio doce na minha boca. Tá dando manguinha. Muito boa. Gostosa? A massa é bem gostosa. Tá meio fria, porque a gente comprou. Mas a pizza fria é muito mais gostosa. Mas é muito boa. Só que essa tem bem mais massa, né? Tem, né? Porque, bom, como vocês podem ver, ela é uma pedação gigante de massa. Nossa, que molho bom. O molho é muito bom, gente. O molho é muito bom. Uma coisa que a gente queria falar também, é que aqui é engraçado, porque aqui tudo parece muito fresco, sabe? Verdade. É, acho que tudo eles fazem, meio que natural. Não sei, eu não sei explicar como que é o processo, não faço a mínima ideia, mas a comida que, mesmo sendo preparada, não vai parar, né? Não. Mesmo sendo servida rápido pra você, sempre tem um gostinho bem fresco. A gente comeu o quê até agora? Uma lasanha. Tava muito gostosa, nossa. Comi uma lasanha maravilhosa. Uma pizza, né? Que tinha uma margarita, tava bem gostosa, bem fresca também. E o quê? Uma raviola que você comeu? Uma raviola, tava uma delícia também. Minas bem italianas, né? Bem italiana, gente. E tava tudo bem gostoso, assim. É uma coisa que você come tudo e fica... Bom, a gente tava esperando dar uma parada de chover. Parou no que a gente pegou a câmera. Voltou a chover. É, muito ansia, gente. Mas tá uma chuva fraquinha, então a gente vai tentar mesmo assim dar uma volta ali e mostrar a igreja pra vocês, galera, porque a gente também não foi muito lá, então quero dar uma passada lá. E aqui, então, a gente mostrou a igreja pra vocês, gente. Não dá pra mostrar muita coisa porque tá chovendo. É difícil que a gente não for agora. E a gente tá parado na sombrinha, não, né? protegidinho do teatro, que aqui é um teatro e de fundo tá tendo um musical. Não sei se vocês estão ouvindo. É, como que é? Il Musicale. Il Musicale é Dirty Dancing. Dirty Dancing, sim. É, é. É Dirty Dancing, só que não muito, porque é um musical bem clássico. É bem ópera, gente. É bem bonito. Vai ficar aqui um bom tempo ouvindo. É verdade. É um musical bem música clássica, a gente tá tocando de fundo. Bem legal. E agora a gente vai tentar andar pra lá em direção à igreja, mas a chuva deu uma bela de uma apertada, então não sei. Gente, aqui é muito difícil com chuva. E, gente, acabou a bateria da câmera, tá? Problemas técnicos que acontecem. Acontece, gente. A gente pegou a outra bateria, mas deu uma apertada na chuva, então não deu pra gravar mais coisas da igreja, a gente realmente ficou devendo, a chuva deu uma bela de uma apertadinha. Mas aqui só chove, gente. Chove demais. Aquela música do Capitão Inicial. Mas só chove, chove. É daqui de pouco, bom, me como, só pode. Ah, eles deviam estar aqui quando eles fizeram essa música. Mas, se a gente não conseguiu fazer mais takes da igreja, a gente vai conseguir fazer pra vocês um take da pizza que eu tinha falado. Porque a gente passou no caminho e comprou uma pizza porque a gente tá com fome, tá? E a pizza daqui, teve aquela que eu mostrei pra vocês, né? Bem diferente. Mas essa daqui é a mais tradicional daqui. Ela é um pouco mais fina que a brasileira, normalmente. Bem fininha. Um pouquinho menor também, né? E ela é menos recheadia, mas ela é mais barata também, então é uma coisa mais simples. Eles usam meio que a marguerita como base de tudo, né? Aquele queijo e tal, e vão pondo outras coisas em cima. Mas é bem gostosa, eu achei bem gostosa. É, a pizza aqui, nossa, é picante. É, era salão em picante que eu comprei. Tá explicado. É por isso. Mas... É que a pizza é bem simplinha, né? Não, é, é, ela é bem tranquilinha. Mas, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Não conseguimos mostrar tanto da igreja quanto queria por causa da chuva. Culpe a chuva, não culpe nós. É verdade. Mas acho que deu pra ver alguma coisinha, foi bem legal. Sim, agora a gente tem um review de pizza. Review de pizza. Muito bom. Aprovada? Aprovada. Muito mais gostosa. Sensacional. É uma coisinha, mas ela é barata, não tá bom? Tá bom, Diego, eu achei que eu quero comer pizza também. Tchau. Tá bom, gente, tchau. Ó, os beijos todos feitos, vamos lá de gordura. É verdade, é isso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto